Bom dia a todos, sejam bem-vindos, então, ao nosso segundo dia do workshop COVID-19, de pesquisa em COVID-19 da Unesp, hoje nós teremos a mesa temática número 1, cujo tema é imunidade e interação hospedeiro-patógeno, nós temos três palestrantes, o professor Jürgen Rich, da Kansas State University, nós temos o professor Robson Carvalho, da Unesp, do Campo de Botucatu, e o professor Marco Binolo, da Unicam. Eu vou fazer a apresentação desses três palestrantes, a partir de agora, então, com o professor Jürgen Rich começando, vou fazer a apresentação dele, e a partir de agora, então, a mesa vai ser conduzida em inglês. So, it's my pleasure to introduce you, Professor Jürgen Rich, from Kansas State University. Professor Jürgen Rich is the keynote speaker of the session this morning. Dr. Rich came to Kansas State University in 2008 as the Regents Distinguished Professor and Kansas Bioscience Eminent Scholar. In 2010, he became director of the Department of Homeland Security, the DHS of the USA, Center of Excellence for Emerging and Zoonotic Animal Diseases. It's called the CESAD. And in 2020, he became director of the National Institutes of Health Center on Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, CESAD. He received his doctorate in veterinary medicine from the University of Munich, and he has a PhD in virology and immunology from the University of Gießen, both in Germany. After he came to the United States in 1989 and completed three years of postdoctoral training and residency studies at the Johns Hopkins University. And later on, he served for eight years as veterinary medical officer at the National Animal Disease Center, USDA ARS in Ames, Iowa. He has edited several books, obtained several patents. He has published more than 275 peer-reviewed manuscripts and raised more than $60 million in grants for veterinary research. He's a pioneer in veterinary science, most notably in the One Health field. And he works on high-consequence pathogens with zoonotic and transboundary potential led to strategies to identify, control, and or eradicate such agents. His basic and applied research includes studies on animal influenza virus like swine, bats, and avian viruses, animal pre-owned diseases, including bovine, spondiform, and symphalitis, rift valley fever virus, african swine fever virus, and boron disease virus. Dr. Rich established the first reverse genetic systems for swine influenza virus and made seminal contributions to the development of a modified live SIV vaccine now sold in the U.S. as Injelvac Provenza, as well as to understanding the virulence of the reconstructed 1980-18 Spanish flu virus in livestock. His recent work focused on the establishment of preclinical animal models for SARS-CoV-2 to determine the efficacy of COVID-19 vaccines and therapeutics. As founding director of the DHS CESAD and the NIH CESAD centers, he is supporting NIH, DHLs, DHS, and USDA in protecting public health and U.S. agricultural systems from devastating animal and zoonotic diseases. So, Juergen, it's an honor to have you here this morning. I thank you very much for accepting our invitation. And please, the stage is all yours. Thank you very much, Amy. Can you hear me well? Yes. Thank you for this nice introduction. I'm very happy to give a lecture today in this symposium. I'm sorry I'm not in Botucatu, but I'm, as you can see, in my office at Kansas State, which is located in Manhattan, Kansas, the little apple, not the big apple. And today, I will talk on, let's see, I'm trying to load up on One Health research in the time of COVID. Can you all see my slides? Yes, yes. Okay, very good. So, this is the vet school. I'm a veterinarian, as Jamie said, and I'm a DVM PhD, and my interests are zoonotic transboundary animal diseases. And so, and I came to Kansas State in 2008. The work I will present in the next 40 minutes is work which is not done by one person, not even one lab. This is the last one and a half years. because my group and my collaborators work very hard to accomplish a lot of, finish a lot of studies and publish a lot of papers. In my lab, I will talk about the people and we talk at individual topics. I will mention them by name and have a picture. Collaborators were Wenxiu Ma, who was a former colleague here at Kansas State and actually a student of mine 20 years ago. And he is a professor now at University of Missouri. We work very closely with USDA, Bill Wilson. A lot of the RNA scope and pathology work is done at Louisiana State. I will not have much time to go into that today. It's a short lecture. But Udeni and Mariano at Louisiana State are very critical to do our IHCs and RNA scope work, which is published. I will go through that in my talk. And then I will also talk about our therapeutic approaches to COVID-19. Even we have vaccines, we still don't know how, what kind of genetic evolution this virus undergoes. We will always need therapies. And in the last one and a half years, there's a lot of energy and money was put in vaccinology against COVID-19, but not so much in therapeutics. And I will discuss some of our studies we have done with Ivan Marazzi and Adolfo Garcia from Mount Sinai School of Medicine in New York, and with Sumit Chanda, who now moved to Scripps in La Jolla, California. Last but not least, without funding, this work I'm describing today is very expensive. And without funding from the NIH, DHS, USDA, World Health Organization, and from the state of Kansas with transition funds, we could not have accomplished this work. So I will first talk about One Health, six, seven slides. And then we go into the response of my two centers. And Jamie mentioned it, CSAT, it's a DHS center, and CSIT, which is an NIH center. And both work in the same interface, human-animal, animal-human interface of disease. And we started last year in March, this journey. I will discuss first why we can do these studies in a safe and secure facility called BRI. I introduce with one slide SARS-CoV-2. Then we discuss our first studies in pigs, our studies in cats. These studies are published, so I will go pretty fast over these. And then a new study we did recently in white-tailed deer, and this is not published yet. It's on preprint, but it's in review or in revision. It should be published soon. And then a study we published recently also in hamsters on therapeutic approaches. So what is the concept of One Health? The concept of One Health was already defined or discussed 200 years ago or 150 years ago by a very famous German pathologist called Rudolf Werthoff. And he already said in the mid-1900s, between animal and human medicine, there is no dividing line, nor should there be. The object is different, but the experience obtained constitutes the basis of our medicine. And we all know that humans are part of the animal kingdom. And One Health unites the spectrum of medical, veterinary, human, medical, and ecological expertise with a goal of improving and protecting the health of humans and all other animals, plants, our environment, globally. So this is more or less my thought about this, and you might have seen similar slides. You have animal health, you have human health, very closely related, especially with zoonotic diseases. We still have to think about plant health. Without good plant health, we cannot feed animals. And we also have to understand that there is an ecosystem, and these ecosystems also include wildlife health. And this all together is One Health. And you have heard this many, many times that now we believe 75% of emerging infectious diseases in humans in the last 20, 30 years are zoonotic in nature, meaning they are transmitted from an animal into the human population. In a majority of cases, it goes directly from wildlife into humans like avian flu. You have other examples. And in some cases, you have intermediate hosts. And we believe that if you have an effective biosurveillance and control of both human and animal population, this will improve the life of all species. And I always say when I'm asked, I give interviews and whatever regularly, and they always ask me, do you have a last statement to make, Dr. Richt? And I always say, if we find a zoonotic disease in a human before we detect it in the animal population, we have failed. And we fail and fail and fail. A new example is COVID-19, the SARS-2. Billions and billions of dollars are spent on humans, which makes sense, but not much on animal surveillance and animal studies. And this virus came from animals and it's still in animals and it's lurking out there. And so when I talk to veterinarians, I always say, and I believe some of you are veterinarians online, I always stress that the veterinarian is the only healthcare professional who will see both animals and the people. So they have to put together, if there is a zoonotic disease which comes from an animal, jumps into a human, and they have to put one and one together and make the right diagnosis and conclude if there is a zoonotic event. So the veterinarian is very critical in the forefront, in the first responders to this. So this is a slide I borrowed from Anthony Fauci. They published with Moritz in 2015, 16 years ago. And this is what they 16 years ago talked about emerging and re-emerging infectious and zoonotic diseases. You know, HIV, SARS-1, O151, E. coli, H5N1, influenza, and so on. And I updated it for the last, since 2009. And you can see in the last 12 years we had pandemic H1N1. We had in the United States and even in the United States we had a highly pathogenic even flu outbreak in 2014-15. And we had many in Europe coming from Asia. We had MERS appearing and emerging in Saudi Arabia in 2012. We have new subtype of H7, of influenza in H7 and H9, which first appeared on the scene in 2013. It's also highly pathogenic overland for humans. And this virus now is from a low pathogenic H7 and H9. We have now even highly pathogenic H7 and H9 viruses, which are lethal to poultry. We had outbreaks, the big outbreak of Ebola in West Africa, 2014-16, and Zika in the United States in South America in the Americas in 2015 and 16. So this list, and I forgot to say in 2019 SARS-CoV-2, this will not be the end of this slide. This will be, there will be new diseases emerging or re-emerging in the years to come. But this slide is very interesting. But if you talk to policy decision makers, politicians, foundation, heads, etc., the most important data they want to understand, they want to see is how does this impact not only human life, but also the economy. And this is a slide I borrowed from FAO, and it was a slide, you know, until 2010, and then I added some of the numbers to it. For example, bovine sponchiform encephalopathy in the 80s in the UK had an impact of 10 to 13 billion dollars. The UK outbreak of foot and mouth disease, which is not a zoonotic, but indirectly impacts the life of humans, of farmers, and the whole industry associated with production of milk and meat, etc., had a 30 billion dollar impact in the UK. SARS-1, COVID-1 outbreak 2002, 2003 in Hong Kong, China, Singapore, and also in Canada, 45 billion. The avian flu, which first appeared in 97, then then reappeared in 2003, and then, and since then, there are regular outbreaks in Western Europe, Eastern Europe, and also we have one in 2014, the United States, 40 billion. And now, in the last 10 years, pandemic age 1 and 1, 300 billion. Ebola, West Africa, 53 billion. African swine fever virus, another non-zoonotic virus, but it wiped out half of the Chinese pig population, which is, China produces 50% of pork in the world, so it wiped out 25% of the world's pork production, had already an impact in Asia, in China, and adjacent countries of 100 billion dollars. And now, we talk about SARS-CoV-2 and the worldwide impact. Now, we talk about trillions. So, these diseases are not cheap. Some of them, I said, affect humans, cost human health lives, and some are indirect zoonosis, like for the mouth disease and African swine fever. The challenges we face, obviously, in this realm is the world population. Right now, we have about 8 billion people in the world. And in 20 years or 30 years from now, it will be 10 billion. So, we have 25% more people to feed. And these are the challenges. in 2018, we produced 4 billion production animals. 4 billion. People, especially in middle resource countries, they want proteins. And if you go to China and other countries, you get meat, beef, chicken, and fish, animal proteins for breakfast, lunch, and dinner. and in 20 years from now or 30 years from now, this, we have to increase the production animal, production by 50%. And I'll just give you an example here, another statistics from the FAO, how that worked in the last 50, 60 years. from 1960 to 2007, within 50 years, we had to increase poultry production by 10 times. 10 times in 50 years. Egg production by four times. Beef, we had to double. And pig, pork production, we had to quadruple within 50 years. Now, in the next 10 years, we have to double poultry production. We have to increase 50% egg production, 50% beef production, and 25% pork production. And this number was from two years ago, one and a half years ago, before African swine fever hit China. So here we have an adjustment. Most likely, we will have to increase poultry production much more than predicted. And so there will be a shift from pork to poultry. So how can we work with all these agents, including SARS-CoV-2? We can work with these agents because we at Kansas State have a facility called Biosecurity Research Institute, which is a high-security biocontainment facility where we can work safe and secure with these agents. and this is more or less how that facility looks like. This is a schematic. We have about 113,000 square foot total space and a large proportion is for research and education and 38,000 square feet, about 3,000 square meters are inside biocontainment, inside this red barrier here. And this facility is very interesting because it's not only has animal space, BSL-3X space, we can hold 36 cattle. This is one of these rooms and animal labs to deal with these agents. But it also has a plant, high-containment plant, infectious disease wing as shown here. And it has a food safety area where you can slaughter animals. You have a slaughter plant, kind of small, miniature slaughter plant. You can make hamburger, meat or sausages, et cetera, and then administration. So it's a very unique facility where we do our work in high containment. And my lab has worked for the past 20, 30 years on various virus host research models. And most of them, like Rift Valley fever, highly pathogenic avian flu, Schmallenberg virus, vesicular stomatitis virus, African swine fever virus have to be performed in BSL-3X. And we work on animals from mice all the way up to horses in even wildlife. And then we also work on some other animal diseases which are on BSL-2. One of my longstanding interests has this swine influenza. And in March 2020, we added SARS-CoV-2 to our portfolio and this has to be handled also in BSL-3X. So what do we know about SARS-CoV-2? We all know it was first described in Wuhan, China in December 2019. That's what it first described. Whether it originated there, I doubt. It's a virus, a part of the coronavirus, coronavirus family, coronavirus, and it's an RNA virus. I love to work with RNA viruses. The only non-RNA virus I work with is African swine fever. and it has a positive strength non-segmented genome as demonstrated here. Can you see my mouse? Jamie, you can see my mouse? Yes? Yes. Okay, thank you. So it has a positive strength RNA genome, pretty large, 30 kilobases in size, which is the largest among RNA viruses. And it has, as you see here, a corona. The spike protein is like the corona on the surface of this virus, on the envelope of this virus. It sticks out like a corona. That's why it's called coronaviruses. And this spike protein, the S protein coded by the spike gene, is the one which docks on the receptor and only if it finds the right receptor, it can invade the cell after viral after fusion with the viral membranes and release its genome into the cell and then take over the cell, the machinery and replicate. And the receptor for SARS-CoV-2 is ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Without that receptor, it doesn't work. The virus needs that to get access to the cell. And we all know that human-to-human transmission is very efficient via respiratory droplets and also more and more evidence possibly via airborne. And then also, there are some cases we believe there are indirect contact, indirect contact transmissions, which might involve formides and other things. And we have published several papers on this object and the survival of the virus under different temperature, humidity conditions on different surfaces and different human biological fluids or on as mechanically transmitted on houseflies. They can pick it up somewhere, you know, the nasal drops, the housefly picks it up. it will survive the virus for one day, infectious virus on houseflies. And you can imagine they can travel and contaminate other surfaces. So anyhow, we just published a paper, it came out, I think, this week in viruses, it's in press or you can find it online. A beautiful review, very large actually, I think 30 pages, review on natural and experimental infection of SARS-CoV-2 in animals and this is one of the figures. So we all believe or most of the people, including myself, believe the virus originally came from bats or shoe bats and it either went directly into humans or via an intermediate host which we have not identified yet but one suggestion is maybe pangolins or raccoon dogs, et cetera. There is also the potential of the theory that somebody isolated the virus from bats, worked with it in the lab and then there was a lab accident. This is still possible and then it went to humans. There is obviously a lot of discussion going on on this and the discussion is, in my opinion, they should have discussed that one and a half years ago and not now. It's too late. We will never figure out. But anyhow, we also know from data the last one and a half years that the virus not only went into humans and transmits from human to human very efficiently, it also, we have reversed zoonotic events. It goes back, for example, into domestic cats, domestic dogs, into domestic ferrets, into mink, into large cats in zoos, into primates, gorillas, et cetera, in zoos, in utters. And so far, there's only one event or one animal which has been described which can transmit the virus back into humans. That's the mink. So we have many events into these animals, but only one event is described in the literature where it came back from this animal population back into humans. and there is a whole list now of publications and this is summarized, this is a very intense table, don't read it in detail, where people, including ourselves, did susceptibility studies on many, many different animal species. Well, these are Felidae, Musselidae, Canidae, Rodentia, primates, and so on. And this is published in detail in that paper. you can read it, but most importantly is, although we have millions and millions of cases in humans of SARS-CoV-2, there's only limited reverse sonotic events. And these are a summary of the animals which are experimentally infected. Again, you can read that. This is a summary from the CDC. You can read that in detail in the paper I just mentioned. So the first study we did already last year in April was because in pigs. And the rationale was because we work a lot with pigs. That's one of our animal preferred biomedical research animal. We can handle them very well in high biocontainment. And pigs have been shown in our lab early on. We use pig cells, cells from the test testicle cells and kidney cells that were highly susceptible to SARS-CoV-2 infection. and this is a study published by David and the colleagues in emerging microbes and infection in September, I believe, last year. And this is a summary of this. We, in fact, we have a room and we put nine animals, nine pigs in this room. Why nine? Because we necropsyed three on day four, three on day eight and three at the end of the study, day 21. and we infect them on day zero with 10 to the six. That was the old ancestral Wuhan-like virus. And in order to infect them, we not only did intranasalopeus, we did a very severe challenge also in the intratracheal. And we always want to see whether, A, these individual pigs, we call them the principal infected animals, get infected. We also want to see whether they check the virus. and then our sentinels, negative, naive animals, we move in into the room. One day after, we clean the room several times before they moved in and these animals are negative, they are moved in and they are co-housed three in each of the pens. And at day 21, we necropsy, these six sentinels and three principal infected pigs, mainly to see a seroconversion because sometimes you kind of find the virus when you swap these animals and testes animals so you will look for antibodies. And we also have control pigs, obviously. And the summary is, the paper is down there in emerging microbes and infection, the summary is here. Pigs are not susceptible even after very severe challenge with the ancestor virus. We didn't see any transmission to central context and we did not see any seroconversions in principle nor sentinel animals so we concluded pigs are unlikely significant carriers of SARS-CoV-2 and we did an additional study together with Dr. Feldman and Münster at the NIH. We used the same farm, the same breed of pigs and we, in this case, we had six-week-old, five, six-week-old pigs. We used younger animals and we did the same challenge plus IV and more or less these pigs did not really replicate the virus. the only difference was that IV inoculation of virus induced antibodies but there was no shedding and no transmission to sentinels. There is now one paper out there from a Canadian group which says pigs seem to be susceptible. I think they infected 13 animals and in one of the pigs on day 11 they found an infectious lymph node. I don't think we can call that they are susceptible. I would say in rare cases there could be some evidence for infection. So we moved on then because pigs were in our hands with our strains with our breeds resistant to SARS-CoV-2 we moved on to domestic cats and the rationale was because the literature started to we saw that cats which lived in households with COVID-19 patients came up positive RT-PCR and serologically positive and also some of them got sick and this are studies done by Natasha mainly got draw and we published that back to back with the pig paper last September October and with the help of Jesse Trujillo she helps me a lot with necropsy and Mariano at Louisiana State who did beautiful RNA scope which you can see in this paper. so why cats we have many of these coronaviruses which infect animals and alpha corona feline coronavirus alpha coronavirus infect cats and these coronaviruses are known to cross species barriers and there was evidence already with SARS-1 that SARS-1 can infect cats and then as I just told you there was more and more evidence coming out that not only domestic but also large cats in zoos are susceptible get infected by COVID-19 caretakers or household members and since cats have a lot of interaction with human it could be a potential secondary reservoir also we needed a model another model for testing vaccines antivirals especially antivirals because some of the antivirals we test do not have a good pharmacokinetic in rodents and before you go into primates maybe cats might be a good alternative if the pharmacokinetic works so how do we design a cat infection experiment and I have to mention here this is the first time in my career I have ever done a companion animal in an experimental setting I only used pet companion animals in a curative setting so we have two groups of cats the numbers get smaller because these animals are very difficult to handle and are very expensive we have SPF cats and they are negative for all the different antibodies against feline corona feline herpes feline immunodeficiency feline leukemia virus we have six cats in two cages which we infect IN and intranasal and peros on day zero with ancestral virus and on day one after cleaning several times the rooms we move in two sentinel cats one on each cage and then we did we have obviously control cats and then we necropsy two animals on day four I want to see what happens early on infection two animals on day seven what's later an infection then we wait until 21 day where we usually put down the sentinels and the principal animals in this case we did this experiment in summer fall 2020 the big question came up are people which are infected with SARS-CoV-2 are they protected against reinfection so we used three animals out of this group to reinfect them with the same virus the same way and four days later we necropsied them and look where the virus is in their tissues whether they shed the virus so this is published also last year so I will only summarize this study we did not see obvious clinical signs in these principal infected cats we saw a small temperature spike in day two we did a lot of serum biochemistry in the whole blood cell parameters thrombocytes leukocytes neutrophils you name it leukocytes and we only saw some thrombocytopenia after day five of infection no virus in the blood only transient shedding of virus through nasal oral and rectal cavities and we detected RNA frequently in the upper respiratory tract in lymphatic tissue mainly tonsil and in the olfactory bulb on all three days of necropsy even on day 21 but at day 21 there was nothing anymore in the lung or the GI tract and we didn't see endostitial pneumonia but we found rhinitis and trachyl and bronchial adenitis and on day four and seven there was beautiful presence of antigen and viral RNA and critically within two days we saw some transmission to the naive contact animals very efficient transmission we then said we did this first study and we found that these five month old cats shed even after infection and reinfection there are some RNA shed from the nasal and oral cavity and little bit from the rectal cavity we said we do another study with more animals and more design it well and the second study this was the first study we had three cats and we necropsied them at a four post secondary infection post reinfection and then we did a second study where we used five cats and we added one day after reinfection with the homologous virus we added sentinels to see whether the RNA we saw coming out from the oral nasal cavity is enough it has a biological relevance and can infect sentinels and then we necropsy two cats of this study on day four two a little later and then the rest on day 14 to see seroconversion so this is just a snapshot and this is published what happens if you infect an animal on day one you see a lot of RNA coming out of the nose and it's done by day 18 or latest on day 18 if you look at the sentinels in blue it's coming up they are added to the group at day one and on day three they're already positive and they're done on day 14 if we look at the reinfected animals you see on day one a spike it goes away on day three and comes back nothing in the sentinels and similarly when we look in or pharyngeal swabs day one the principal infected it's maintained until day 18 and in the in the sentinels which are in there and day three they're positive and maintained until later and if you look at the reinfected in green you see oscillation positive the first couple days goes away and then comes back and so on and I just this is described why in the summary now this was interesting and this is published recently in emerging microbes and infection you can read the details after reinfection we did not see clinical we did not find any changes in the blood parameters no via email we saw as I showed you limited RNA shedding via the nasal and oral cavities we also did nasal washes only in animals we don't do it in life animals which are sedated at necropsy we do it on day four and day seven you saw virus viral RNA coming out in nasal wash day four and even more but we did not see anything in the boncho alveolar fluid so the upper respiratory tract is very different from the lower the upper is not protected for reinfection but the lower is which is very critical because if you get a pneumonia you get really sick if you have a rhinitis you don't need to go to hospital and when we looked for RNA in these reinfected animals we found described the same in primate models in racist macaque models as we see as I describe here we saw a little rhinitis athenitis bronchitis but no antigen or RNA we found in any of the tissues we analyzed in these reinfected animals we also that was interesting very interesting for us indicating that there was some viral replication in some tissues we saw an unamnestic immune response in these animals especially 7 and 14 days after reinfection not in the early days so the virus needs a little bit to replicate and induce an amnestic immune response but most importantly homologous challenge did not lead to infection of sentinels homologous reinfection did not lead to seroconversion or virus shedding in the sentinels so indicating that as we know now with also with other variants of concern there seems to be a pretty good protection in the lung after vaccination or natural infection but the upper respiratory tract is not as well protected so we published these papers and then we went on this year to do studies on ruminants and we did two studies one on white tail deer and one on sheep and I only want to discuss the white tail deer because it's very important I have a PhD student talented in my lab with support of others and this is a preprint on bio archives white white deer deer we have more than and they're also in other countries and this is how they look and this is how we house them in BSL 2 if they move in BSL 3 we do not have bedding they are on clean floors and we did the following why did we do this in 2020 there was a paper which suggested that white tail deer are susceptible to SARS-CoV-2 because in silico with ACE2 receptor compatibility studies they determined that deer ACE2 binds RBD with high efficiency this is this paper and they say deer oh this is wrong deer here white tail deer are highly susceptible to binding the deer ACE2 with RBD the same is true for reindeer so what did we do we the numbers are getting smaller because wildlife is very difficult to maintain in high containment so we had four female white tail we had adult two years old which we principally inoculated they were infected and three out of the four were pregnant we didn't know at the beginning of the experiment we obviously realized that necropsy and then we had two female sentinels we did at them after one day they were pregnant two out of two we did daily observation the normal swabs feces and so on and we did necropsy on day four with two principal and day 18 that was the end of the study with the principal and sentiments in this case we did not infect only with the ancestral strain the Wuhan like strain we also did a mix between alpha variant the B117 like and the ancestral strain IN and PO and we wanted to see which one is more efficient transmitted and replicates more efficient and then we did the whole nine yards of virology and serology so what did we see principal infected animals we had four day one all of them were positive naturally day four also we put two down and day four but the two left over still positive until day 10 we also saw some in blue and brown some oropharyngeal and day one there was we swapped them two hours after they were commingled on day three two out of two were already positive in the nose and this was maintained until day 10 and then we also had positive or referential and rectal swaps what did they shed so we had these principal infected animals and the sentinels they were infected with a 50-50 we believed a mix of ancestral and alpha variant we did next generation sequence it came out as 42 and 48 then on day one we combined these infected with the sentinel animals and then when we swapped these animals on day one the sentinels were negative these infected animals two out of four were almost 100% alpha ready the rest were still mixed on day three all four shed 100% alpha variant and on day five two are we necropsied the leftover were 100% alpha and that's what they transmitted to the sentinels so we concluded from these studies we first did susceptibility studies on primary lung cells and we used elk white tail deer and mulberry primary lung cells and only white tail and mulberry lung cells were susceptible elk were not so then we did this transmission this principle susceptibility study and transmission we found that adult white tail they are susceptible to SARS-CoV-2 they transmitted very efficient to sentinels the B11 alpha variant replicates and transmits much more efficient than the wild type Wuhan like strain all animals seroconverted and we saw we did also study on the fetuses we found evidence for vertical transmission on day 4 not on day 18 in 2 out of 3 fetuses another study was published more or less the same time when we finished our study and that was a Palmer et al study and they showed that fawns young animals are highly susceptible to SARS-CoV-2 so now we have young and adults animals which are susceptible to white tail deer and very recently there were two studies coming out they showed that even wild white tail deer are seropositive or RT positive so this virus now moved into the wild white tail deer population in the US very concerning to me so my last part and this is another two three four slides and I have to make a disclosure because we have a patent transmitted on this work done together with Mount Sinai and Sunford Sunford Brabis with Sumit Chanda and Saperish and Igor were the major players here we worked together very early on with people out in California with Sumit Chanda and they used a repurposed drug approach to study anti-SARS COVID-2 activities and why these are drugs which have already been used in humans with known toxicity pharmacokinetics and bioavailability and Sumit used the reframe library had 12,000 compounds in it and most of these compounds many of these compounds are even FDA approved the rest are just in clinical trials we use a very simple system you have cell cultures which have ACE2 receptors susceptible to SARS COVID-2 and we treat them with the drugs one of these 12,000 drugs and then we have a readout with an antibody against the virus nucleocapsid protein and here is no drug treatment beautiful infected cells here in red and if you treat with randesivir an antiviral drug you see there is almost no infection and so this group this is published in Nature last year and we now went on and test these 30 of these promising antivirals in vivo in preclinical element models and one and the one I discussed today is already in clinical trials for COVID-19 so Rebdesivir I mentioned is a drug was developed by Gilead scientists and for Ebola but works for SARS-CoV-2 and it targets the RNA dependent RNA polymerase it is a pro-drug and the active molecule is GS44 15 24 in our cell culture model it has in viral cells which are monkey cells not so good inhibitory concentration 90 of 1.5 microponar but when we put it in ACE2 transfected human cells this IC90 is 100 times better and that's a nanomolar low nanomolar you want an IC90 so it has a very good efficacy remdesivir and it's approved for usage in patients in the US we then because we all know now that people who have severe COVID and die of COVID it's not because of the virus replication it's more of because of the immune response the hyper immune response to viral antigens and that's why dexamethasone is another drug used in the United States to treat severe COVID cases and that's but dexamethasone knocks out the whole immune system T and B cells and all nine yards so we decided to do a more cleaner approach to knock down certain cytokines chemokines and we use topotekan and topotekan is a cancer drug it's a topoizomer 1 inhibitor used mainly for uterine uterus cancer and it's a natural chemical compound found in the bark of a tree and it down regulates many poor inflammatory genes which has been shown to work in various models to down regularly to help as a therapeutic and it's very importantly it's FDA approved it's rather cheap and and so it can be used and it's already sold as generics in the US and Europe so this is our hamster model we use hamsters six weeks old we challenge them intranasally on day zero with SARS-CoV-2 and depending on the drug we use for example remdesivir we start already on one day before it's a pre challenge treatment and then we go on for four days with topotekan by itself we don't start on day one on minus one we start on day one and go on for four days and then we also have a combination treatment topotekan and remdesivir and green and then we do the whole nine yards of body weight clinical signs nasal washes necropsies on day three and day five that's when you see the most lesions in the lungs of hamsters if you wait until day 10 the virus is gone so what happens if we use topotekan alone and this is published recently in the journal cell you can read it here you can it's a very beautiful paper when we treat with just with topotekan alone SARS-CoV-2 infected hamsters on the left is our control DMSO treated this is a lung and this shows you endostitial pneumonia on the right here is a lung of animals treated with topotekan you see a significant difference and this is also shown here in histology scoring and you can read that in detail in this cell paper if we look at very important cytokines co-inflammatory chemokines or cytokines which are important in SARS-CoV-2 pathogenesis and one is CCL5 and the other one is the CCR5 receptor you see within in dark in black here with treatment you see a down regulation of this gene this is the control in gray and the same is true for CCR5 down regulation with treatment the problem you see here if we look for SARS-CoV-2 RNA it's increased after treatment compared to the non-treated animal so if you down regulate immune system obviously the virus has more abilities to replicate and this is what happens if we do combination treatment I show you now a slide only one with virus in red we treated the animals with randesivir only in blue with topotekan only in green with a combination topotekan and remdesivir and purple are the controls infected and gray not infected so if you infect animals with and treat them mock treat them you have a day five a very nice virus titer in nasal washes if you treat them with topotekan alone there is even a iotiter in the nasal washes they're non-treated if you treat them with remdesivir no virus coming out of the nose and if you combine topotekan with remdesivir you go back you have less than topotekan alone but not as good as remdesivir alone now this is upper respiratory tract if you look in the lung the story is very interesting too at day five most of the mock treated animals and infected animals have already cleared the virus as well as the remdesivir treated if we treat with topotekan alone you have a really high amount of virus still in the lung but if we do combination treatment the virus is gone so this is the summary and you can read some of this in this paper if we use topotekan alone we limit lung inflammation but we increase virus replication and virus dissemination that's why we need an antiviral treatment if we use remdesivir alone we limit the virus shedding and dissemination but we have no and I don't have data time to show that but we have no effect on lung inflammation and pneumonia so you have less virus but you still have inflammation so that's why we combine topotekan with rendesivir and then we have less virus replication and at the same time limited lung inflammation and so we are now in clinical trials with this treatment in Singapore and in India so this came out of a preclinical animal model and now we are going into humans and we have all the permits to do that so my group in the last 18 months has done an incredible amount of work and this is the summary we have done cats I presented this today we have done pigs I presented we have done hamsters we have finished ferrets I didn't have time to do that today we also finished sheep and I didn't have time to discuss that today and I discussed the recently finished study in white tail deer and next year we will also do some studies in dogs I think that's it I already acknowledged my colleagues you need a village to do that and the funding is very critical thank you very much for your attention and I very happy to answer questions thank you thank you very much Jürgen for your fantastic talk it's been really insightful and fantastic to learn about those hosts and the treatments you're working on we have a few questions from the audience that they have posted in the chat the YouTube chat so we'll read some of them here and 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 I think there are three questions right now so the first one is from Rafael Peroni it is one of our students so he's drawing if I understood correctly his question he's drawing a parallel between the production of meat like cattle farming deforestation and and spill overs so he wants to to know your view on that if there is of course a correlation and how can we prevent what is the solution for that to prevent like you know cattle farming as a source of of spill overs of zoonotic and viruses or pathogens for example we all know and we know that for many years that deforestation encroachment to wild areas will improve will increase the contact with wild animals with our livestock and with the humans and increase the potential of spillover events so if we continue doing that if we continue that meat that we need meat for breakfast lunch and dinner if this is the way we want to continue our lives of billions of billions of people we will have more and more we will have more and more disbalance of our ecosystems in the world and it will be more difficult to fix it and we have to live with these kind of events we are experiencing right now that's why people ecologists veterinarians medical people plant people that's why we talk about getting back into a balance of ecosystems without a balance of ecosystems and part of it is also climate change we mentioned we will have these events happening and it will cost lives and it will cost the economy tremendously and I don't know how long we can afford that so we have to have a rethinking that's my personal opinion and I hope I always hope when we have these pandemics that there is a rethinking but my experience is as soon as it's over it's forgotten after pandemic age one and one I gave a lot of interviews and whatever and and talked about these things and said if you don't change things it gets worse and it got worse because there is no implementation it's only reaction but not pro action and that's unfortunately how it is with many countries and decision makers but if we don't talk about it and we don't mention it and we don't discuss it we will we have to do it we have no other choice because we want to keep this planet for our children for our grandchildren and so on so we have to we have no other choice sorry I don't have a better answer but that's I'm preaching for years I'm talking about it and unfortunately I'm apparently I'm not good at it and the others who do the same they don't hear us they don't want to hear us okay excellent thank you I'll move on to the next question it's from Adriano Mondini it's a professor here at MESP so he thanks you for the talk for the amazing uptake on one health and he says we surely need to tear down some of the remaining boundaries that we created ages ago he's saying it's nice data on animal infection and pathogenesis I have two questions so the first one were SARS-CoV-2 viral lineage that you use in your experiments isolated from humans and have you analyzed it viral chance after infection in animals due to host change so that's the first question should I answer yes please so yes this is these are human strains the one WA1 was isolated from the first patient positive in Washington state in January 2020 and the alpha variant we used was a strain which was isolated in UK and was given to us by the NIH they have a special unit called DEI and we have sequenced them that the furin site cleavage site etc is intact and there are some adaptive mutations in cats and one is on the furin cleavage site and we have a paper it should come out any day it's in revision it's a 655 H mutation which affects cleavability of the virus and then we saw in many cases also an insertion in terminal domain I forgot now the exact position but the KLRS four amino acids were inserted and this also happened in deer mice they found the same insertion happening in deer mice it was I have to be careful this is part of the quasi species of the virus and when you put it in cats 99% it was before maybe 20% quasi and you put it in cats and 99% of the virus which came out at KLRS and the NTD of the spike and the 655H excellent thank you and with this the second question and I'll add a comment to the second question and then hopefully you can answer all together it's do you believe that virus spillback of SARS-CoV-2 may have unforeseen impacts in every aspect of wildlife worldwide and I would like to add something related to this can you use like bioinformatics analysis of AC2 receptors for example to predict potential hosts or reservoirs for SARS-CoV-2 for example so the first question thank you for that this is I'm talking about the secondary reservoir for more than a year and warn about it we have published a paper last year I think in May in but anyhow with Tracy McNamara and we said if we don't look at animal populations and carefully do biosurveillance and even wildlife population because we know the mueslites are susceptible you know early on the ferrets and the mink and so on and now otters and others if we don't look at wildlife populations we will miss and we get a secondary reservoir and spill over back into the human population and as we know now with white-tailed deer we have 30 million in this country they are positive and this is very that's what we warned about how did they get infected is the question is it we I always thought we have cats cats are highly susceptible feral we have 60 to 80 million feral cats in the United States they are fed every day by people so people population they go out back in the forest they mingle with mueslides with martens with whatever otter and so on mink and then they can transmit it into the wildlife and now we also have the white-tailed deer that's one way it can happen the other way is which I'm very concerned is that the alpha beta and gamma variant have a mutation on the RBD which is called 501 501 these three variants have 501 y and this virus is without adaptation you can infect mice wild type mice with it before you need a transgenic mice so now we have in the environment we have viruses we have alpha beta gamma which can infect mice and as you can imagine we find RNA and sewage water and so on and so I do not know what's happening and we really do more environmental sampling to avoid that this virus is spreading wildly in vile populations that was the answer to your first question but we warned and you can read that paper with McNamara myself from 2020 early 2020 where we warned about these scenarios but nobody listens it is what it is and the bioinformatics is very important as a basis and but the next step is to test in-vitro cells you know cell lines primary or whatever from the animals what we did with pigs deer and so on and pigs are highly susceptible to cell lines but the pig itself not so what we are doing now we are doing a lot of in vivo study on the expression of the receptor of ACE2 in the respiratory tract of these different animals using RNA scope very expensive to do that because each ACE2 molecule is different from species and at the same time Tempris 2 is a protease which the virus needs to cleave so we do now RNA scope studies to look for the expression of Tempris 2 and ACE2 in the different animal species and what we found in pigs is there's a lot of expression of ACE2 and Tempris 2 for example in the kidney but almost no ACE2 in the respiratory tract a lot of Tempris 2 that explains why we didn't have a positive good infection in pigs okay thank you so Jürgen I would like to thank you very much for your presentation for being with you with us this morning for your fantastic talk for your fantastic work I know you have to live right now Dr. Rich has some pigs infected with African swine virus right waiting for him just for necrops work so he's going straight to the laboratory from the talk to the laboratory he's still a hands-on I am not going into laboratory I'm going to necropsy necropsy okay this is totally different concept the laboratory is pipettes necropsy is is knives oh so you're going to the butchery no necrop we don't butcher I'm a pathologist I'm not a butcher I'm just joking so thank you very much I do the real thing yes we have African swine fever animals it's day seven today and our controls are going down which is normal after seven days infection with African swine fever thank you very much Jamie and I wish you a good conference and I hope we soon can go back to Sao Paulo yes and have some Samba I'll arrange that Samba and good soccer good soccer yes yes okay thank you very much bye okay well well very well we can return now we can our we can continue with our panelists now with the Dr. Reed we can continue in Portuguese or English according to what our panelists think better so sinta a vontade to prefer a palestra tanto em português quanto em inglês da maneira que vocês se sentirem mais à vontade com a audiência tá então eu vou introduzir o nosso segundo palestrante aqui que é o professor Robson Francisco Carvalho professor Robson ele possui graduação em ciências biológicas pela pela Unesp com mestrado e doutorado em biologia celular estrutural pela Unicamp e pós-doutorado pela Unesp em 2007 atualmente ele é professor da Universidade Unesp do Instituto de Biosciências da Unesp do campus de Botucatu e credenciado como docente nos programas de pós-graduação em ciência biológica genética e biologia geral aplicada professor Robson também é visiting professor da University of Southern Denmark e tem experiências nas áreas de biologia celular e molecular e em métodos de bioinformática para mineração de dados análise de big data a plano principalmente no estudo de vias moleculares envolvidas na caxia associada ao câncer recentemente o seu grupo de pesquisa tem utilizado mineração de dados e análise de big data para reposicionamento de drogas para o câncer e covid-19 então o professor Robson hoje vai falar para nós sobre o trabalho que ele tem feito tem desenvolvido de maneira brilhante junto com o seu grupo de pesquisa e grupos de outras universidades também desenvolvendo na Unesp utilizando multiomics approach big data Robson eu gostaria de agradecer imensamente é uma honra para nós ter você na nossa mesa e por favor sinta-se à vontade para iniciar a sua palestra e como eu disse se você preferir inglês ou português fique à vontade muito obrigado ótimo eu que agradeço o Jaime o Jaime eu tinha preparado em inglês mas acho que agora estamos posso seguir em português mesmo tá tá bom é bom então para vocês aí é boa bom dia né quase bom dia meu rapaz tá bom então quero agradecer Jaime pela apresentação quero agradecer também ao convite do comitê ter organizado esse simpósio excelente iniciativa a Unesp tem atuado de forma bastante efetiva com a pesquisa mas não só na pesquisa em várias outras áreas para entender e cuidar da covid-19 acho que a gente pode dizer assim os dados que eu vou mostrar foram os dados que o nosso laboratório gerou participou analisando esses dados principalmente esses dados onde a gente buscava a interação do SARS-CoV-2 com com proteínas de tecidos que eram afetados então enfim deixa eu colocar a apresentação acho que fica mais tranquilo vamos lá tá agora eu não vejo mais ninguém então se acontecer alguma coisa Jaime você por favor me avisa pode deixar tá bom bom então vamos lá então esse é o título da minha palestra predições do interactoma entre o SARS-CoV-2 e células e tecidos humanos usando dados de transcriptoma o Jaime falou atualmente o meu grupo tem feito isso mas na verdade eu em fevereiro desse ano eu vim pra Dinamarca pra desenvolver um pós-doutorado e aí então eu tive que focar bastante nas atividades que eu tenho aqui então muito do que eu vou apresentar é resultado nesse período anterior a minha vinda pra cá mas claro a gente tem vários artigos submetidos então a gente tem participado de outros projetos então eu vou mostrar o que o nosso laboratório fez em conjunto com docentes lá do Instituto da Unesp da Faculdade de Medicina mas também das irmãs USP e Unicamp bom no início então da pandemia a gente sabia já que algumas condições elas estavam mais associadas com os casos graves da Covid-19 e pra casos graves da Covid-19 a gente tem então aqueles que precisam de hospitalização os casos que vão pra UTI precisa de um ventilador pra auxiliar na respiração e claro aqueles casos que levam a morte dos pacientes logo no início então da pandemia não muito logo no início da pandemia mas aí a gente tá falando quase metade de 2020 alguns estudos já traziam com um número gigantesco de dados quais eram os fatores de risco pra Covid-19 então um paper publicado na Nature outro na JAMA Network trazia já uma lista de comorbidades que estavam associadas com o maior risco de morte ou de casos severos da doença e aí então a gente tinha várias comorbidades que estavam associadas com risco de Covid-19 severa o câncer era um exemplo do que o nosso laboratório trabalha basicamente agora com câncer basicamente não mas uma linha de pesquisa importante do laboratório na época doença pulmonar obstrutiva crônica durante a gravidez então quando a gente olhou o laboratório tava olhando pra essa lista de comorbidades a gente pô então a gente tem algumas oportunidades de tentar de contribuir com a pandemia além disso essas revisões mostravam e todo mundo já sabe que os idosos eles têm uma maior probabilidade de desenvolver a forma severa da doença então 80% dos casos de Covid-19 em pessoas acima de 65 anos em 95% das mortes acontecem em pessoas que são mais velhas do que 45 anos então com isso nós falamos vamos utilizar o que o nosso laboratório tem de know-how que é a análise de genômica funcional então e trazer a genômica funcional dentro desse contexto de Covid nunca tinha estudado vírus mas enfim a gente tinha um conjunto uma série de dados já analisados que poderiam ser utilizados para contribuir com a Covid e o que é então a genômica funcional então é uma área de pesquisa que estuda processos como transcrição tradução regulação epigenética para responder questões biológicas que são relevantes então isso dentro de um contexto da Covid-19 era analisar dados em escala global escala ômica da expressão de genes e proteínas e da função dessas moléculas numa escala global envolvendo métodos que a gente chama de high throughput ou seja que são capazes de fornecer uma grande quantidade de dados então esses métodos são técnicas que medem a abundância de um produto que pode ser aqui em várias camadas o transcriptoma o RNA ou pode ser o proteoma de proteínas o nosso laboratório já tinha uma série de dados na época de dados de transcriptoma e a gente viu então uma possibilidade de analisar esses dados de transcriptoma principalmente de tecidos e células associadas a Covid-19 como eu falei existem várias camadas que a gente poderia utilizar mas aproveitando o know-how lá do laboratório a gente focou principalmente em análise de dados de transcriptoma e vamos pensar agora voltar lá para o início da pandemia a gente não tinha dados ou uma quantidade de dados muito grandes de tecidos infectados ou de células infectadas pelos vírus mas a gente tem uma quantidade muito grande de dados depositados em bancos de dados públicos que poderiam ser utilizados que poderiam contribuir para o entendimento da Covid-19 existem vários bancos de dados públicos é um número gigantesco de bancos de dados alguns utilizam os que a gente chama de metadados bancos de dados de ácidos nucleicos por exemplo o que a gente utilizou bastante são dados de RNA-sec e também a gente explorou dados de proteínas então a gente imaginou que a gente poderia combinar informações de dados de expressão gênica dados de RNA-sec ou de microarrays com dados de interações moleculares de proteína a proteína e aí então a gente foi atrás de alguns bancos de dados então de novo novamente nós estamos lá no início da pandemia e nós encontramos esse artigo aqui de 2019 que utilizava o proteoma de vírus com proteoma de humanos e através da análise da integração de proteínas dos vírus com proteínas virais a gente poderia entender como que acontecem interações entre proteínas virais e proteínas humanas esse Atlas ele utiliza várias fontes de evidência para fazer essas predições na verdade são três fontes de evidência que ele utiliza não vou entrar nessa questão mas o importante é que ao final a gente tem um possível modo de interação e a probabilidade de interações ou dessas interações aqui acontecerem então a gente falou então vamos juntar agora essa informação só que a gente tem que lembrar também que naquela época a gente não tinha informações do SARS-CoV-2 mas nesse banco de dados originado desse artigo que eu acabei de mostrar para vocês a gente tem então o P-Hypster que é um banco de dados que tinha informação do SARS-CoV-1 e a informação dessas predições da interação das proteínas virais com proteínas humanas esse banco de dados ele é muito importante então ele já tinha aqui mais de 280 mil interações preditas de proteínas proteínas muitas estratégias de infecção que são compartilhadas são utilizadas pelos vírus então a gente falou bom, aqui é um bom local para a gente explorar vamos tentar então combinar essa informação considerando também que na época a gente viu que existia para algumas proteínas principalmente uma relação evolutiva entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1 então de novo lá no início da pandemia vamos aproveitar essa informação desses bancos de dados para tentar extrair algumas informações importantes para a COVID-19 então nós tínhamos naquela época já analisado no nosso laboratório um conjunto de dados de pulmão onde nós analisávamos alterações transcricionais que aconteciam no pulmão durante o envelhecimento então a ideia nossa foi combinar essas alterações transcricionais que acontecem no pulmão durante o envelhecimento com as informações de interação proteína-proteína vírus e proteínas humanas isso resultou na primeira publicação do nosso laboratório primeiro preprint lá no começo da pandemia e nós identificamos a Tribitrase como sendo uma proteína potencialmente importante para a COVID-19 um trabalho que foi desenvolvido pelo Diogo e pelo Bruno eles são os primeiros autores eles compartilham outros membros do laboratório e também colegas da Unesp e da Unicamp bom basicamente então o que a gente tinha eram alterações transcricionais que aconteciam no pulmão então a gente tem genes que aumentam a expressão à medida que a gente envelhece e alguns genes que diminuem a expressão à medida que a gente envelhece utilizando então os dados de interação proteína-proteína lá do P-Hypster nós identificamos então que a Tribitrase ela interagia ou potencialmente interage com essa proteína viral e também identificamos essa aqui o HAPLN2 também potencialmente interage utilizando os dados lá do P-Hypster interessante que a Tribitrase ela diminui a expressão mas ela acabou se mostrando bem interessante nós subdividimos aqui é homens e mulheres em conjunto nós subdividimos o conjunto de homens e mulheres desse dataset e aí a gente viu que especificamente em homens a gente tinha uma diminuição da expressão da Tribitrase e então por essa e por outras razões ela acabou sendo um alvo bastante interessante então novamente aqui as informações que a gente obteve lá no P-Hypster mas o que foi interessante é que a Tribitrase ela já tinha sido associada a sua inibição com o aumento da replicação do vírus da hepatite C também já tinha sido demonstrado que ela regulava negativamente o passo inicial de entrada do ciclo do HCV e também a propagação desse vírus e também a gente tinha uma correlação que já tinha sido descrita na literatura entre a Tribitrase e a quantidade intracelular de outros vírus e também naquela época por isso foi bastante interessante porque já tinha uma droga sido descrita que induzia a expressão da Tribitrase então a ideia qual era será que se a gente aumentar aqui a expressão da Tribitrase de alguma forma a gente inibiria ou diminuiria a carga viral do SARS-CoV-2 dentro das células outro aspecto interessante que a gente selecionou a Tribitrase eram as células onde ela era expressa então a gente tem uma vela type 1 e 2 e as células auxiliadas que expressavam uma expressavam de forma bastante elevada até altos níveis de expressão da Tribitrase por conta de tudo isso nós então identificamos e colocamos a Tribitrase como sendo um importante alvo que pudesse eventualmente contribuir então essa foi a nossa primeira contribuição posteriormente veio esse outro artigo que foi bastante importante esse artigo aí sim foi feito um mapa de interação das proteínas virais com proteínas humanas de uma célula específica mas enfim esse artigo descreve proteínas humanas que se associavam fisicamente com proteínas do SARS-CoV-2 utilizando o espectro emitido de massas de afinidade purificação por afinidade eu tinha preparado a palestra em inglês agora eu estou pensando em inglês e em português vamos lá mas dá uma enroscada bom o que esses autores identificaram 332 proteínas com alta confiabilidade elas interagiam entre as proteínas do SARS-CoV-2 e as proteínas humanas então agora além daquela lista do P. Heipster a gente tinha mais uma outra lista com 332 proteínas que a gente poderia utilizar nos nossos estudos aqui é um resumo de todas essas interações então a gente pode imaginar a complexidade que é esse mapa de interação mas isso bom o artigo tem mais aqui de 1.100 citações dada a relevância do estudo dessa informação bom com essa informação então o professor de estudos do meu departamento ela tinha um ano de doutorado junto com o meu laboratório a Sara junto com a professora Célia então conversando sobre a COVID a gente poderia então explorar agora esses dados fazendo predições de vias não canônicas do SARS-CoV-2 em células de placenta humana porque a gente sabia que existia infecção então os primeiros trabalhos já estavam demonstrando isso mas os mecanismos com a transmissão introterina ela era ainda bastante debatida esse trabalho infelizmente ele ficou mais de 7 meses under review nós fomos o primeiro a colocar como preprint outros dados vieram que comprovaram os dados que a gente tinha encontrado então a gente está agora esperando um último revisor dar a cartada final e a gente espera publicar eles agora acredito esse mês ainda se a gente não encontrar mais nenhuma oposição dos revisores mas o que é interessante então a gente olhou aqui amostras primeiro trimestre segundo trimestre terceiro trimestre da gravidez então nós confirmamos que os níveis dos mediadores canônicos para a entrada do vírus a STU a TMP-RSS2 eles eram expressos tinham baixos níveis de expressão mas as células da placenta elas eram infectadas com o vírus e também já tinham vários casos de transmissão vertical do vírus então baseado numa lista de predições de potenciais novos mediadores nós então identificamos o CTSL mas também a DPP-4 que olhando para dados de single cell agora elas são expressas nessas células sensistotrofoblastos vírus excitotrofoblastos extravírus trofoblastos e elas coexpressavam o que a gente chamou então de mediadores não canônicos para a COVID-19 então novamente isso aqui foi no início da pandemia a gente não não tinha muita ideia mas a gente acredita que isso trouxe bastante informação interessante na época hoje em dia a gente já sabe especificamente outros mediadores que são possíveis enfim mas foi bem interessante e mais um grande aprendizado para todo o grupo estudando a COVID-19 mas de qualquer forma então a gente levantou esses potenciais mediadores não canônicos então DPP-4 e a CTSL bom na sequência nosso nosso laboratório trabalha com uma grande quantidade de dados de câncer e vários estudos mostrando que os pacientes com câncer eles eram mais vulneráveis com SARS-CoV-2 então quando a gente compara o paciente com câncer com paciente que não tem câncer a proporção de pacientes que evoluem para o caso severo é muito maior que o paciente com câncer quando a gente olha tipos tumorais isso é distinto e a gente observa o paciente que não tem câncer como por exemplo o paciente com câncer de pulmão que é uma linha de pesquisa do nosso laboratório então ele também evolui para casos para casos severos uma proporção muito maior do indivíduo que não tem câncer e aí então um estudo até aproveitando aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês da interação trouxe um landscape de proteínas associadas ao câncer que podem ser alvos da COVID do SARS-CoV-2 e aí então agora a gente já tinha data sets de câncer a gente já tinha essas informações vamos combinar isso e aí então o trabalho desenvolvido pela Sara aluna de doutorado ela já tinha alguns data sets analisados para câncer de pulmão então pacientes com câncer e controle e também então usando sempre dados disponíveis da literatura também dados de células de câncer infectadas com COVID e aí então ou o respectivo controle o MOC então a gente tinha a 549 e a CALO 3 vamos comparar o interessante foi que a gente viu que embora muitas pessoas estivessem usando essas células como sendo um modelo para COVID-19 o que os primeiros dados mostraram é que na verdade elas são bons modelos para estudar COVID-19 no câncer claro são células câncer de pulmão é o que a gente está mostrando aqui então elas cancerizam muito mais aqui com tecido tumoral do que com os outros tipos de células que a gente analisou então nós integramos esses dados mas é interessante que quando a gente compara por exemplo os fatores os mediadores de entrada do vírus ou que estão associados a esse processo a gente não identificou um perfil que fosse comum no tumor ou nas células é bem variável esse perfil de expressão e aí sim quando a gente utilizou as informações daquele artigo que tem o mapa das interações e lá do P. Heipster o que é interessante que a gente traz nesse artigo é uma lista de moléculas que estão com aumento da expressão e que potencialmente interagem com o vírus isso para para o tecido tumoral mas também para as células o que é interessante de ressaltar importante dizer é a gente não encontra elementos em comum entre eles então embora eles sejam tenham vários genes que são desregulados em comum quando a gente olha para esse mapa de interação a gente não encontra elementos em comum entre eles entre tecido e células quando a gente coloca tudo isso junto e tenta analisar então os genes que estão diferencialmente expressos novamente a gente encontra diferenças bem contrastantes entre tecido e célula e apenas uma pequena proporção de genes que são desregulados na mesma direção esse conjunto de genes específicos eles estão associados aqui com o transporte de alanina prolina e alanina por exemplo L-alanina e alanina bom então esse foi o trabalho conduzido pela Sara Cury também contou com a participação de outros colaboradores da Unesp e também da USP na sequência vamos usar essa mesma estratégia eu fui procurado pelo professor Chufa também do meu departamento ele falou será que a gente não consegue então analisar os componentes do sangue durante o envelhecimento é provável que a gente tenha elementos embora ainda é bastante discutível essa questão da infecção do Sars-CoV-2 nas células do sangue bom vamos olhar para ver o que a gente encontra e a gente olhou então alguns alvos que a gente sabe que interagem com o vírus que são esses três aqui que a gente encontrou que durante o envelhecimento eles aumentam a expressão em células do sangue então são targets são alvos interessantes para que a gente possa avaliar então novamente explorando os dados da literatura são amostras normais disponíveis lá no DTX durante o envelhecimento agora olhando para o sangue então vamos olhar também aproveitar os dados desse atlas da resposta imune em sangue periférico e olhar onde esses alvos que nós encontramos onde eles são expressos a gente viu que eles são expressos principalmente o CTSW FASLG e o BAG3 são os que a gente encontrou mas principalmente nas células NK como a gente pode ver aqui esse aqui é altamente expresso nas células NK nas células CD8 que a gente encontra como a gente pode ver aqui e CD4 mas aí não são muitas células que expressam esses alvos que a gente encontrou então aqui já analisando dados de pacientes com COVID isso até foi uma sugestão de um dos revisores que avaliou o nosso trabalho nós exploramos um outro dataset que é bastante importante muita gente já reanalisou esse dataset de fluido bronco alveolar a gente foi olhar as células imunes e a gente viu que especificamente eram as células imunes que expressavam esses alvos que a gente encontrou principalmente a célula que é a NK célula T e as células NK esses alvos são interessantes mas aí vejam uma relação com as células imunes e aí estão sugerindo até seguindo uma sugestão dos revisores que estão avaliando esse artigo e falaram assim poxa o dataset de vocês parece interessante é discutível essa questão da infecção ou não das células do sangue mas vocês têm um conjunto de datasets que pode ser interessante para ver alguns eventos que são bastante importantes a Paula a Paula Freire que foi a minha aluna de doutorado está na USP agora ela estava trabalhando com exaustão de célula T e seguindo a sugestão de um dos revisores a gente foi olhar para alguns desses alvos e a gente viu que ao longo do envelhecimento alguns ou um conjunto desses alvos associados com exaustão de célula T eles aumentam bastante a expressão durante o envelhecimento então células do sangue então a gente está mostrando aqui aqueles que a gente encontrou diferencialmente expresso alguns eles caem aqui indivíduos de 70 a 79 anos mas aqui começa com 20 vai até 79 anos enfim nesse trabalho ele serviu para que a gente identificasse um conjunto de genes que estão aumentando então se a gente for falar de cytokine stores por exemplo a gente tem alvos alguns alvos interessantes que poderiam ser explorados nesse sentido então aqui eu já estudei um pouquinho meu tempo 20 minutos enfim vou resumir a estratégia que nós utilizamos lá no início da pandemia era integrar dados de transcriptoma e dados de SARS-CoV-2 interação proteína proteína e a partir desses dados nós vimos que a Trib3 que ela acredita com interagir com duas proteínas de SARS-CoV-1 ela diminuía em homens durante o envelhecimento nós vimos que em células de placenta elas coexpressam com altos níveis né potenciais mediadores não canônicos de entrada do vírus como DTP4 e CTSL nós também identificamos alguns mediadores da infecção e replicação que podem contribuir no câncer de pulmão trabalho da SARA e finalmente lá com o trabalho do grupo do professor Gustavo que o envelhecimento do sangue transcriptoma durante o envelhecimento do sangue as células sanguíneas elas revelaram alguns candidatos mas aqui não diretamente associados com a interação do vírus a gente atirou de um lado e acredito que a gente acertou do outro mas para mostrar algumas alterações interessantes de alguns eventos que são importantes e que estão associados com a COVID-19 eu quero agradecer a Unesp a USP e a Unicamp então vejo a lista de pessoas que participaram desses trabalhos dos alunos de pós-graduação e graduação é legal foi muito importante a união de pesquisadores de todas essas instituições claro agradecer também as agências de comento a PAPESP o CNPq o Santander a Universidade também contribuiu com o nosso laboratório e os dados como eu mostrei para vocês a gente utilizou muitos dados disponíveis na literatura principalmente dados da plataforma DTX e do TCGA que são patrocinados pelo INAED então o nosso grupo também participou de outros trabalhos tinha colocado aqui esse slide eu acabei mudando ele de local mas acho que é importante ressaltar isso novamente com o grupo gigantesco da Força de Tarefa da Unicamp fez um trabalho maravilhoso eles têm feito um trabalho maravilhoso com o grupo da Unicamp também da USP do professor Otávio onde a Paula está lá agora também isso novamente reforça a importância da universidade a união de todas as paulistas principalmente no enfrentamento da Covid-19 ok encerro aqui eu passei um pouquinho no tempo eu tinha me programado com o Jaime e a gente pode seguir para a pergunta Raulson muito obrigado pela sua apresentação queria começar ou finalizar a sua apresentação agradecendo pelo apresentar esses dados que são são fantásticos os trabalhos que vocês têm feito um trabalho fantástico muito importante para a descoberta de novos autos a gente tem algumas perguntas aqui no chat e eu vou começar com uma pergunta do Adriano Mondini dos colegas de Unesp Adriano Mondini e a pergunta é a expressão oi vamos lá estou ouvindo a expressão gênica diferencial no sangue levou a uma clínica diferencial de maior gravidade excelente excelente pergunta será que não é ele o revisor do nosso artigo não porque o revisor perguntou exatamente a mesma coisa para a gente na verdade nós estamos analisando um conjunto de datasets agora para tentar responder a essa questão infelizmente eu não tenho uma resposta para isso ainda é provável que sim mas não dá para dizer com toda certeza a gente tem trabalhado nisso ainda vou ficar devendo espero que no futuro próximo eu consiga responder essa questão tá bom obrigado a segunda pergunta é do Marco Vinolo nosso colega da mesa quão diferente é o padrão de resposta das células imunes humanas das células imunes humanas de idosos a infecção pelo SARS-CoV-2 ou outro vírus e parabenizando pela excelente apresentação obrigado para o Marco também agradeço as perguntas são sempre bastante importantes eu acho Marco essa é uma pergunta a resposta não é simples né bom de novo a gente tinha começado esses trabalhos aí depois eu acabei vindo para Dinamarca e a gente estava muito na dependência de datasets específicos para que a gente possa olhar para tentar responder essas questões então o nosso grupo é voltado principalmente agora para uma análise bioinformática e nós não temos ainda um conjunto de dados ou um dataset interessante para que a gente possa responder então esse dado que a gente gerou ele foi gerado pelo DTX que são amostras de indivíduos normais a ideia nossa está sendo correlacionar esse perfil do que a gente encontrou em amostras normais com os casos mais graves então a gente está selecionando agora um conjunto de genes que é aquele que eu mostrei também com resposta ao intérfero é um outro dataset que a Paula lá em São Paulo está avaliando para enfim lançar aí mais algumas informações com relação a esse aspecto tá ótimo obrigado obrigado Marco deixa eu vou o Adriano tem uma tem mais uma aqui do Adriano né certo você está conseguindo você está vendo o chat também eu estou vendo o chat eu estou vendo o chat então essa pergunta é se estamos gerando informações nem sempre temos recursos humanos para analisar como lidar com a qualidade desses dados que foram gerados Adriano nossa é muito legal essa sua pergunta então assim nós desde o início da pandemia a gente começou a analisar uma quantidade grande de dados e a gente já tinha uma certa experiência com o trabalho prévio do nosso grupo minerando dados da literatura o que a gente consegue perceber né a gente tem que a gente tem que se cercar de várias informações antes de analisar o dado né então não é simplesmente sair gerando o dado né a gente tem que ver de onde que o dado sai se ele já foi publicado aonde que ele foi publicado quem tem trabalhado com esse dado a gente tem também tentado contato com os pesquisadores que geraram o dado porque às vezes o dado que ele coloca lá não conta uma história que só quem gerou o dado tem ou conhece né então a gente tenta se cercar de uma série de informações que nos auxilia né então é claro dados que são publicados em revistas de altíssimo impacto e esse é um dos primeiros parâmetros que a gente utiliza a chance daquele dado gerado de alta qualidade é muito grande pela experiência do nosso grupo se a gente utiliza isso como parâmetro né e a gente compara datasets distintos então compensar numa mesma condição a gente tem dois datasets diferentes isso é muito reprodutível só pra te dar um exemplo né aqui na Dinamarca eu trabalhei com câncer de reto o primeiro trabalho aqui e a gente trabalhou com seis datasets diferentes e a gente fez esse screen inicial pra saber quais eram os melhores datasets e é incrível é muito legal a gente ver que datasets gerados em locais completamente diferentes o quão semelhantes eles são quando eles são gerados com uma grande qualidade e aí quando você compara vários datasets por exemplo eu calculei foram seis datasets diferentes e eu fiquei com seis porque eu tirei dois porque na hora que a gente juntou todo mundo dois eles acabavam não batendo então quando a gente comparava os dados os dados não eram comparáveis e a gente falou opa peraí esses datasets aqui eles têm algum problema então vamos preferir não incluir esses dados porque a gente já tem seis datasets que eram bem relevantes que estavam dando uma resposta bem consistente agora eu falo também recursos humanos para analisar eu também concordo que a gente tem uma dificuldade muito grande para gerar recursos humanos para analisar uma das coisas que eu quero fazer assim que retornar é montar uma disciplina um curso na pós-graduação embora muitas das ferramentas que a gente utilize são ferramentas bastante intuitivas mas por exemplo ensinar os alunos a utilizarem o R isso abre uma perspectiva muito grande para quem trabalha com esse tipo de análise de dados por muito tempo nosso laboratório foi um pouco resistente eu na verdade mas aí a partir do momento que a gente falou vamos começar a usar o R isso abriu uma perspectiva um leque de ferramentas para análise gigantesco então eu acho que passa aí a falta de recursos acaba sendo até um pouco responsabilidade nossa então é importante que a gente na universidade gere esses recursos muito bem obrigado uma última pergunta aqui então da professora Célia presidente do comitê científico do Nesp você está vendo aí a importância da mineração de dados nesse momento para descobrir novos alvos seu grupo está buscando alvos terapêuticos sim boa né Célia estamos né Célia agradeço a Patrícia também colocou os comentários aí sim então participo de um projeto que a professora Célia tem organizado e aqui eu usei uma estratégia diferente da estratégia que a gente utilizava no Brasil mas que agora a gente pode novamente assim que eu retornar para o Brasil a ideia é voltar para essa estratégia e a estratégia que a gente tem usado agora é comparar um banco de células de dados gigantesco onde a gente tem informação molecular de dados de transcriptoma de mais de 4.500 moléculas e a gente pode comparar com dados de transcriptoma da Covid-19 e a gente pode inverter buscar para moléculas que são capazes de reverter o perfil molecular que a gente encontra ou em single cell ou em dados de transcriptoma de tecidos que são infectados pelo vírus então a resposta sim acho que é importantíssimo a mineração de dados eu acho que ela despontou durante a Covid-19 durante a pandemia e eu acabei me apaixonando por essa área de busca de alvos terapêuticos a gente tem se envolvido em vários projetos e eu acho que é uma área eu particularmente promissora mas eu fiquei apaixonado de ver a possibilidade não só para a Covid-19 eu acho que isso a gente pode aplicar também para várias outras doenças para várias outras condições então acho que esse é um aspecto importante o quanto a Covid-19 ela acabou nos armando ou criando condições para que a gente possa voltar a explorar outros aspectos na pesquisa então o meu grupo hoje em dia faz algo completamente diferente antes da pandemia mas eu vejo isso como algo positivo como um fruto da Covid-19 Muito obrigado viu Robes acho que esse é um aspecto super importante que você levantou agora também porque a gente viu isso as pandemias sempre trazem epidemias como a gente viu com a Zika sempre trazem um quadro um cenário devastador para o país para o mundo mas são quadros como esse que você falou que é o legado entre aspas bom científico que a gente consegue tirar eu agradeço muito Robson a sua participação infelizmente a gente tem que prosseguir e finalizar com as perguntas muito obrigado e fique à vontade para ficar aqui eu vou continuar assim obrigado novamente Jaime e toda a comissão organizadora obrigado também a todos que fizeram as perguntas muito obrigado Robson bom muito bem nós vamos prosseguir então com o nosso terceiro palestrante dessa dessa sessão de hoje nosso último palestrante mas não menos importante o nosso palestrante agora é o professor Marco Aurelio Ramirez Vinolo professor da Unicamp o professor Vinolo ele possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo ele fez doutorado direto e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo também realizou estágios de pesquisa em laboratórios na Universidade University College of Dublin em 2007 e no Baberham Institute em Cambridge na Inglaterra em 2009 a 2010 ele atualmente é professor livre docente do Instituto de Biologia da Unicamp e responsável pelo laboratório de imuno-inflamação seu principal alvo de estudo consiste na investigação dos mecanismos de interação entre o sistema imune e bactérias da microbiota intestinal particularmente ele está interessado em estudar a ação de produtos do metabolismo bacteriano os ácidos graxos de cadeia curta em modelos de inflamação e infecção o objetivo da sua pesquisa consiste em identificar os alvos moleculares envolvidos na ação desses compostos sobre o sistema imune e desenvolver estratégias terapêuticas baseando-se nos mesmos ele é pesquisador 1C do CNPq seu laboratório é financiado por agências de fomento nacionais principalmente PAPESP e internacionais inclusive incluindo brands do NIH e do Newton Fund hoje o professor Marco vai falar para a gente sobre os ácidos graxos de cadeia curta interação com o sistema imune com o vírus e também com o novo coronavírus Marco eu agradeço imensamente o seu convite a sua participação é uma honra para a gente ter você aqui finalizando a nossa mesa e por favor fique à vontade o palco é seu Bom dia consegue ver minha apresentação Jair? Sim está online Então primeiramente eu que agradeço é um prazer poder participar nessa mesa redonda e ver trabalhos tão interessantes nesse momento de discussão de ciência e hoje o que eu vou falar para vocês é um pouco fora do tema das outras duas apresentações mas no final eu juro que eu vou colocar alguma coisa relacionada a coronavírus SARS-CoV-2 e basicamente o que eu vou conversar com vocês é a respeito de como metabólicos produzidos pela microbiota podem regular nossa resposta imune e assim serem relevantes no contexto de infecções infecções bacterianas e também infecções virais como eu vou mostrar então para isso eu optei por dividir essa apresentação em duas partes uma inicial vou falar um pouco a respeito da parte básica que traz do nosso trabalho e na segunda parte eu vou comentar alguns estudos que já foram publicados pelo grupo e que envolvem a relação entre esses produtos da microbiota e resposta imune a bactérias que causam infecções intestinais e a vírus que causam dores de infecção respiratória incluindo SARS-CoV-2 então acho que para todos aqui é claro a relevância da microbiota da sua interação com as células dos pedidos então nos últimos 20 anos houve uma revolução no nosso conhecimento nesse campo e hoje em dia a gente sabe que essa interação complexa e dinâmica é essencial para a manutenção não meiositados não apenas a regulação de sistemas diretamente associado ao microbiota como por exemplo o sistema gastrointestinal mas também vários outros incluindo por exemplo o sistema nervoso central e o sistema imunológico e a gente sabe que alterações nesse equilíbrio estão diretamente associadas à transição no estado de saúde para o desenvolvimento de doenças isso foi muito bem caracterizado inicialmente para doenças inflamatórias crônicas como a IBD doenças inflamatórias intestinais algumas doenças autoimunas como diabetes tipo 1 artrite inflamatóide asma e várias outras mas recentemente tem sido também associado a doenças que não se sabia inicialmente que havia essa associação então por exemplo doenças neurodegenerativas e doenças infecciosas como eu vou mostrar adiante para vocês dentro desse contexto o que o meu laboratório faz é a gente tem que entender um grupo específico de moléculas que são produzidas pela microbiota e a gente tem que entender como essas moléculas interagem com as células principalmente do sistema imune e como essa interação no contexto infeccioso inflamatório pode contribuir para benefício do hospedeiro então as moléculas que a gente trabalha são os ácidos graxos de cadeia curta que são moléculas produzidas no trato gastricinal a partir do processo de fermentação pela microbiota de componentes da dieta principalmente fibras solúveis e eles atingem altas concentrações principalmente no intestino grosso no colo a gente sabe que essas moléculas então acetato propionato e butirato elas são produzidas no lume intestinal então como dito elas são produtos da microbiota mas as ações delas não são limitadas a esse local então essas moléculas elas são absorvidas utilizadas como ponte de energia pelo epitélio intestinal e também por diversos outros outras células e tecidos e o que a gente sabe a respeito dessas moléculas dentre várias outras coisas é que elas são importantes reguladoras do sistema imune então o processo de tolerância a antígenos não danosos ao organismo em grande parte regulado para essas moléculas o tônus da ativação do sistema imunológico também é controlado em parte por essas moléculas produzidas pela microbiota e o que a gente tenta entender é como isso então vai contribuir ou não no contexto infeccioso e aí só para a gente poder avançar uma coisa que é importante é que hoje em dia já se conhece alguns dos alvos moleculares por trás desses efeitos em diversas células e tecidos do nosso organismo aqui alguns dos principais e aí eu gostaria só de chamar atenção para vocês para essa primeira proteína aqui que é um receptor acoplado proteína G que é ativado por ácido grátis de cadeia curta o GPR com a nível 3 ou FFR2 ele é um dos receptores GPCS que é ativado por ácido grátis de cadeia curta essas moléculas também podem regular a expressão oxigênica via controle de enzimas que regulam o empacotamento do DNA mas que eu não vou tratar aqui nessa apresentação mas se alguém quiser conversar a respeito pode mandar e-mail que eu vou ter o maior prazer de discutir e por fim um outro mecanismo que é a estabilização de um fator chamado HIF ou fator induzível por hipóxia esse aqui é um sensor importante do nosso organismo a baixa tensão que responde a baixa tensão de oxigênio e ele é muito importante principalmente nos tecidos que tem uma condição normal que a gente chama de hipóxia fisiológica como é o caso do epitelo intestinal principalmente do intestino grosso bom a gente tenta então entender como essas moléculas e esses mecanismos interagem e atuam em condições inflexiórias e aí para ilustrar o trabalho que a gente fez desenvolvendo no laboratório eu escolhi primeiramente falar do modelo que a gente usa bastante que é o modelo de infecção intestinal por essa bactéria prostridioide difícil e aí na segunda parte falar rapidamente alguns efeitos que a gente tem visto no contexto de infecções por vírus respiratórios incluindo SARS-CoV-2 basicamente a gente utiliza para a maior parte dos trabalhos esse tipo de estratégia então a gente trabalha principalmente com camundongos e a gente tem estratégias que aumentam e diminuem a disponibilidade de ácidos gráficos de cadeia curta e aí a gente testa como esses animais respondem frente à infecção pelos diferentes agentes patogênicos então o que que a gente estuda essa bactéria em específico a prostridiose difícil o principal ponto é que essa não bactéria que ela causa infecção intestinal causa política pode ocorrer com diarreia leve até um quadro mais grave incluindo levar o uso de parte dos indivíduos infectados à morte e é uma infecção que ela está diretamente associada ao uso de antibióticos então a gente sabe que o uso de antibióticos não apenas é importante altera os patógenos as bactérias algo mas também comunidades microbianas que são benéficas ao nosso organismo como é o caso da microbiota e a gente sabe que no caso dessa infecção as alterações por algumas classes de antibióticos que atuam na microbiota intestinal podem levar a suscetibilidade à infecção por prostridiose difícil então a desbiose após o uso de antibióticos faz com que o indivíduo fique suscetível à colonização e ao desenvolvimento da infecção por prostridiose difícil que é uma bactéria produtora de toxinas essas que atacam a barreira epitelial e podem causar um processo inflamatório e perda funcional desse tecido bom nesse contexto a gente usa um modelo experimental como eu já disse então basicamente a gente mimetiza o que acontece em humanos então administra um mix de antibióticos esses animais ficam tem a sua microbiota intestinal alterada e aí a gente infecta esses animais por gavagem com prostridiose difícil e acompanha o desenvolvimento da colite aqui só para vocês terem uma ideia o que acontece nesse modelo é similar ao que está demonstrado aqui nessa figura ilustrativa o animal que é infectado ele desenvolve um quadro de diarreia perdo peso e tem um pico da doença no segundo terceiro dia pós infecção e depois ele começa a resolver a infecção a partir do quinto sexto dia ele já não apresenta mais sintomatologia se a gente olha para o intestino desses animais para o colo o que a gente observa é o que está mostrado aqui nessa figura então se a gente pegar o segundo dia de infecção a gente tem um traste um grande infiltrado de neutróforos tem edema tem perda de células epiteliais perda de células de goblê uma alteração bem ampla do epitério intestinal bom nosso primeiro experimento nesse modelo foi um experimento bem simples vamos ver se os animais que recebem essas moléculas produzidas pela microbiota os acércicos de curta se eles respondem de modo diferente e a gente fez um experimento inicial com uma carga de bactérias bem alta que leva a mortalidade de grande parte dos animais e a gente acompanhou como eles respondiam a essa infecção e aí vejam enquanto os animais que não receberam ácidos grásticos de curta em torno de 80% deles vai a óbito no terceiro dia os tratados como mutirato ou acetato apresentam uma mortalidade muito inferior comparada a placebo 70% sobrevivência para mutirato 60% de sobrevivência para acetato a partir desse resultado a gente começou a buscar mais subsídio para explicar esse efeito protetor então a gente começou a explorar vários mecanismos e vários alvos possivelmente envolvidos nesses efeitos protetores e uma coisa interessante que a gente observou foi que quando a gente tratava esses animais infectava com uma quantidade menor de bactérias ou seja que não causa mortalidade nos animais a gente observava também um efeito protetor no desenvolvimento de sinais clínicos da doença então vejam aqui tem um animal que não recebeu tratamento que tem um animal que recebeu tratamento com acetato e aqui em vermelho um que recebeu tratamento com mutirato por via oral e a gente observou esse efeito protetor em outros desenhos experimentais então se a gente ao invés de dar o ácido brásico que é curto diretamente a gente dá uma dieta que é rica em fibra a gente observa um efeito parecido então tem uma menor mortalidade dos animais em comparação dos animais uma baixa quantidade de fibra e se a gente olha o desenvolvimento da doença tem uma doença menos intensa do que o animal recebeu dieta com baixo contorno de fibra a mesma coisa se a gente utiliza uma outra bordagem então se a gente usa uma prodroga de butirato que é a tributirina novamente a gente observa um cenário bem parecido indicando que o aumento ou a reposição da produção desses ácidos graxos pode ter um efeito protetor nesse tipo de infecção bom com base nesses resultados então a gente começou a investigar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos e aí inicialmente a gente focou em um desses ácidos graxos de cadeia curta que foi o butirato o que a gente resolveu olhar para esse ácido graxos de cadeia curta especificamente o que a gente sabia da literatura que esse ácido graxo ele consegue estabilizar um fator de transcrição que é o RIF nas células epiteliais que é muito importante para a manutenção da barreira epiterial e um dos efeitos que a gente observava nos animais infectados e tratados com o butirato era que o butirato reduzia a translocação de bactéria ou seja ele por algum mecanismo mantinha melhor a barreira a barreira a integridade da barreira epiterial após a infecção e aí baseado nisso a gente fez vários experimentos que eu não vou mostrar aqui mas que vocês podem ver no artigo já publicado e eu vou ter o maior prazer discutir com vocês se tiverem interesse mostrando que o butirato nesse modelo ele também estabiliza o fator induzível por hipóxia KIF1 no epitélio intestinal e aí a gente passou para um dos principais experimentos desse trabalho que foi um experimento para testar se essa hipótese era verdadeira ou não então a gente basicamente usou a ferramenta Crelox então a gente deletou especificamente essa proteína KIF1 alfa em células epiteriais então a gente tinha um animal que era nocaute condicional um animal que era white type ou seja expressa normalmente KIF1 e fizemos a infecção deles e aí como mostrado aqui o que a gente observou foi quando eu pego um animal white type ou seja expressa KIF1 ele tem proteção quando tem tratamento com mutirato diferente do animal que recebe o placebo quando eu tenho deleição desse fator esse animal não apenas ele é mais suscetível a infecção ele desenvolve uma infecção mais intensa mas também ele deixa de responder ao tratamento com mutirato e isso foi visto não só por escola clínica mas também para outros parâmetros incluindo esse que eu estou mostrando aqui que é um parâmetro relacionado à integridade da barreira arterial então eu olho a quantidade de bactérias que translocam para vários órgãos então enquanto num animal que expressa KIF1 eu tenho uma redução nessa translocação com mutirato quando eu faço a mesma coisa no animal que é nocaute condicional para essa proteína eu deixo de ter efeito então nesse primeiro trabalho basicamente o que a gente mostra a reposição do mutirato intestinal faz com que tenha um efeito protetor nessa infecção e esse efeito protetor parece ser decorrente da estabilização desse fator de transcrição KIF1 que é um fator que regula como a gente viu e eu mostrei aqui por falta de tempo regula a resistência das células epiteliais a toxinas produzidas por clostridioides e FIC bom mas aí vocês devem estar se perguntando mas e aí o acetato o que você largou dele? a gente largou inicialmente entre aspas porque o efeito era um pouco mais complexo e a gente naquele momento ainda não tinha as ferramentas para poder explorar mas a gente acabou voltando nesse outro composto mais recentemente o que a gente observou? então um dos experimentos chave como eu mostrei para vocês no trabalho com mutirato foi feito nesses animais nocautos condicionais para RIF o ano ou seja tem um animal white type que expressa proteína no animal que não expressa quando eu faço tratamento desses animais com acetato então vejo animal tratado com acetato que expressa que o ano seja o controle ele responde ele tem uma doença atenuada em relação a condição não tratada quando a gente faz a mesma coisa no nocaute novamente o nocaute tem uma doença muito mais intensa do que o white type só que quando eu trato com acetato eu ainda vejo uma proteção ou seja esse resultado e outros eu vou mostrar aqui apesar dessa proteína mediar o efeito protetor do mutirato no contexto do acetato que é uma molécula que só tem dois carbonos de diferença essa proteína não tinha papel algum e aí a gente começou a buscar mecanismos que poderiam explicar esse efeito do acetato fazendo uma história longa curta o que a gente observou foi que o acetato como eu já disse para vocês ele também protegia os animais da infecção isso visto pelo score clínico pela variação de peso pós-infecção em relação ao controle e também tinha um efeito protetor da translocação de bactéria o que a gente observou ao longo de vários experimentos foi que esse ácido graxo ele conseguia coordenar uma resposta complementar entre diferentes células do sistema imune e dessa maneira proteger o animal da infecção por clostridioides difícil o que a gente mostrou nesse artigo que foi publicado no ano passado foi que esse composto ele tem efeitos na fase aguda aumentando o recrutamento de neutrófilos que são importantes por exemplo para deter a passagem de bactérias comensais da microbiota para os tecidos e posteriormente ativando mecanismos que são pró-resolução pró-regeneração do tecido incluindo ativação de uma célula chamada innate lymphoid cells type 3 innate lymphoid cells ou ILC3 aqui só alguns resultados que a gente obteve então quando a gente trata o animal com acetato a gente observa um aumento na fase aguda de recrutamento de neutrófilos isso associado a uma maior produção de L em beta quando a gente impede que haja a liberação de L em beta a gente usa um animal que ele é nocaute para a caspase 1 que é muito importante essencial para a clivagem e geração da L em beta ativa a gente perde o efeito protetor então veja aqui a linha em azul e isso é visto para o score clínico também para outros parâmetros como translocação bacteriana e a gente deixa de ter o acúmulo de neutrófilos nessa fase aguda a gente fez vários outros experimentos mostrando que esse efeito protetor na fase aguda pelo acetato ele era dependente não apenas da caspase 1 mas também da ativação do receptor GPR-KLV3 FFR2 NALP3 e independente de outras vias que poderiam ativar o inflamossomo na fase crônica o que a gente mostrou na fase resolutiva na verdade da infecção o que a gente mostrou que era importante era a produção de uma citocina chamada IL-22 então essa citocina ela é muito importante para a recuperação do epitélio pós dano e o que a gente mostra no trabalho é que o acetato não apenas então modula a fase inicial ativando neutrófilos e uma resposta mais eficiente às bactérias mas também ativa células do tipo IL-C3 que são produtoras de IL-22 que contribuem posteriormente para a regeneração do epitério intestinal a gente mostrou que esse efeito então é dependente de IL-22 de células inatos linfóides do tipo 3 e também de ativação do receptor GPR-KLV3 FFR2 como é ilustrado aqui nessa figura a gente mostra nesse trabalho que apesar da pequena diferença química entre acetato e butirato o acetato e o butirato tem efeitos protetores muito diferentes no epitério intestinal durante a infecção com o crostridiolese físico enquanto o butirato tem uma ação principalmente no epitério intestinal o acetato tem uma ação mais ampla coordenando respostas de neutrófilos e outras células do sistema imune inato como é o caso das células inatas linfóides do tipo 3 e que por essas ações complementares eles têm efeitos protetores nessa infecção bom agora o que eu gostaria de falar para vocês é um pouquinho a respeito do que a gente tem explorado no contexto de infecções virais respiratórias então a gente começou um trabalho que foi coordenado por mim e pela professora Ana Paula Duarte de Sousa da PUC do Rio Grande do Sul alguns anos atrás com o modelo de infecção por RSV o vírus sensicial respiratório e a gente começou esse trabalho porque havia vários relatos na literatura de que ingestão de fibra poderia ter algum efeito protetor frente a essa infecção e o nosso primeiro experimento foi um experimento bem simples para ver se essa hipótese de que as fibras teriam efeito protetor seria verdadeira ou não ou a gente refutaria essa ideia então a gente pegou camundongos fizemos um tratamento com dietas uma dieta que tem alto conteúdo de fibra outra que não tem essa fibra solúvel na sua composição e fizemos infecção desses animais esses animais eles foram avaliados quanto a resposta imune quantidade de vírus e vários outros aspectos no quinto dia pós infecção o que a gente observou com mostrando essa figura foi que os animais que receberam uma dieta rica em fibra eles tiveram uma resposta muito mais eficiente ao vírus então vejam que nessa figura a gente olha a quantidade de vírus no pulmão desses animais quantos animais com dieta controle eles tem uma carga viral em torno de 1,10 a terceira os animais tratados com a dieta rica em fibra eles tem uma carga viral muito mais baixa a gente mostrou que não apenas esse efeito era presente quando a gente analisava a carga viral mas também com relação ao infiltrado inflamatório presente nos pulmões desses animais baseado nesses experimentos a gente testou a possibilidade que a microbiota e a produção da fibra de brachicardia curta estivessem envolvidas nessas ações como é que a gente fez isso então basicamente a gente fez o mesmo tratamento que eu descrevi anteriormente mantivemos animais em dieta rica em fibra só que antes da infecção a gente trata uma parte dos animais como um mix de antibiótico para defretar metrobiota uma outra parte dos animais além de receber um mix de antibiótico recebeu também por vioral o ácido brachicardia curta acetato e aí o que a gente observou como ilustrado aqui nessa figura foi que como eu já havia dito a vocês quando eu pego um animal que foi mantido em dieta rica em fibra ele tem uma baixa carga viral quando eu trato esse animal com antibiótico é um outro grupo de animais com antibiótico eu perco esse efeito protetor da dieta rica em fibra e esse efeito protetor ele é restaurado parcialmente quando além do antibiótico eu dou o ácido brachicardia curta isoladamente então mostrando aqui a microbiota é sim importante para a resposta protetora da dieta rica em fibra e que possivelmente esse ácido brachicardia curta acetato seria o link entre esse efeito protetor da dieta e no modelo de infecção para testar isso de uma maneira mais forte mostrar se ação melhora a gente fez tratamento direto dos animais com acetato por via oral como mostrado aqui e aí vejam quanto o animal cinco dias após a infecção tem uma alta carga viral os animais tratados com acetato eles praticamente zero de vírus no pulmão e isso está associado também a uma redução na inflamação pulmonar a gente fez vários outros experimentos que eu não vou ter tempo de discutir com vocês mas eu gostaria só de chamar atenção para esse último grupo de resultados nos quais a gente mostra que esse efeito do acetato ele depende de sinalização via intérfeno do tipo 1 então a gente fez experimentos em células pulmonares arteriais e aí a gente tinha uma célula que era white type que quando tratada com acetato ela reduzia drasticamente a quantidade de vírus presente a gente tinha uma redução drástica na quantidade de vírus presente nessa célula e vários outros efeitos benéficos quando a gente não tem não tinha o receptor de intérfeno tipo 1 a gente perdia esse efeito protetor a mesma coisa foi observada quando a gente fez o estudo em camundum os nocautos para essa proteína então quanto o animal que expressa proteína o receptor de intérfeno tipo 1 ele responde ao acetato reduzindo carboviral reduzindo inflamação pulmonar o animal que não tem o receptor não tem a sinalização ele perde esse efeito protetor do acetato e aí de modo geral o que a gente mostra nesse estudo é que a dieta rica em fibra ou mesmo a ingestão direta de acetato por via oral ou por via intranasal tem um efeito protetor frente à infecção por RSV e esse efeito protetor envolve ativação do receptor GPR43 e também sinalização via receptor de intérfeno tipo 1 na verdade a gente sabe que o intérfeno beta parece ser muito relevante para esse efeito benéfico que a gente observou bom com esses resultados a gente passou para um próximo passo que foi ver se isso teria alguma relevância em humanos e aí a gente começou um estudo dois anos atrás com as células humanas para tentar estabelecer uma relação mais forte testar ver se isso seria relevante ou não em humanos basicamente eu vou mostrar alguns dois resultados que a gente obteve é um trabalho que está em análise pré-print que está disponível e a gente mostra nesse trabalho que se a gente pega células epiteriais humanas células nasais epiteriais humanas e analisa essas células de indivíduos infectados quanto a resposta ao acetato adicionado ex vivo em cultura a gente observa o que está mostrado aqui então basicamente essas células elas têm menor carga viral depois do tratamento com acetato em relação às células que não foram tratadas isso é visto por diferentes técnicas e parece estar associado novamente à produção mais intensa do tipo 1 interferon beta principalmente e mais do que isso a gente fez o acompanhamento de algumas crianças hospitalizadas com infecção por RSV e negativas para outros agentes virais e o que a gente observou foi que a quantificação do acetato nas fezes dessas crianças estava diretamente associada com uma maior saturação de oxigênio e um menor período febril durante a hospitalização indicando que sim pode ser que esse composto produzido pela microbiota tenha um efeito protetor também em humanos algo que a gente ainda está investigando a fundo bom baseado nesses dados principalmente nesses últimos que eu mostrei de infecção viral o próximo ponto que surgiu foi será que isso é verdade também para outros vírus e aí ano passado quando surgiram os primeiros relatos de infecção por Sars-CoV-2 começou a se discutir quais seriam os mecanismos por trás do desenvolvimento das formas mais graves das doenças a gente decidiu olhar se isso teria alguma relação com a microbiota então saíram vários trabalhos mostrando possíveis links entre a infecção a gravidade da infecção por Sars-CoV-2 e alterações da microbiota e aí para testar isso a gente usou algumas ferramentas então uma delas foi um estudo que a gente desenvolveu publicou no começo desse ano com biópsias de colo então a gente sabe que o colo ele é também um alvo de infecção pelo Sars-CoV-2 e a gente usou esse esse tecido para ver se haveria alguma relação entre os ácidos de gráfica de curta e a infecção desse tecido e aí o nosso desenho experimental foi basicamente está descrito aqui nessa figura a gente isolou biópsias de humanos negativos para a infecção fez cultura dessas biópsias tratou com o MIPS de acidarástica de curta que é similar ao encontrado no trato com o astestinal de indivíduos saudáveis e depois infectou com o vírus e a gente olhou vários parâmetros mas eu vou focar em um deles que é a quantidade de vírus então como eu mostrei anteriormente para a RSV quando a gente faz isso é lógico com outras células a gente observa uma redução da carga viral quando a gente fez com o SARS-CoV-2 a gente não observou nenhum efeito relevante e isso não foi visto nem para ter sido biópsia de colo como descrevi anteriormente nenhum outro sistema que a gente utilizou que era um sistema de células eferiais intestinais diferenciados isso não foi observado nenhum efeito protetor a infecção com o SARS-CoV-2 quando o tratamento com a astrográfica é curta também não foi observado nenhum efeito protetor na permeabilidade intestinal da monocamada não contentes com isso a gente começou a fazer o estudo em modelos experimental então a nossa ideia foi pode ser que num modelo mais complexo um modelo animal haja uma relação entre microbiota a astrográfica é curta e a infecção por SARS-CoV-2 então a gente usou o modelo transgênico de camononos que são suscetíveis à infecção e a gente refez o mesmo protocolo experimental que a gente usou para o RSV ou seja a gente tratou com um mix de antibióticos depois infectou esses animais e aí a gente avaliou como se desenvolveu a infecção desses animais e aí basicamente o que a gente observou nenhum efeito protetor ou de piora no caso dos animais tratados com antibióticos então veja o animal tratado com antibiótico em preto aqui ele não tem uma perda de peso maior ou menor do que o animal que não recebeu esse tratamento a mesma coisa é observado por escorpo clínico e quando a gente olha para a mortalidade de animais que foram infectados com uma quantidade maior do vírus a gente também não vê nenhuma diferença então pelo menos por enquanto os dados que a gente tem indicam que apesar de ocorrerem alterações na microbiota intestinal e inclusive da produção de ácido glóxico durante essa infecção esses não são fatores que são relevantes para a resposta do hospedeiro frente à infecção pelo vírus tão diferente de outras infecções que eu mostrei para vocês bom com isso eu gostaria de fechar aqui a apresentação espero não ter passado muito tempo falando o seguinte a interação entre o microbiota hospedeiro ela é muito relevante e os ácidos crásticos de a curta são atores importantes nesse cenário eles são moléculas que em vários contextos propiciam manutenção no estado de saúde e pode ser a modulação da produção deles pode ser utilizada para prevenção e tratamento de várias doenças mas pelo menos pelos nossos dados na infecção por covid na infecção do covid-19 eles não têm nenhum efeito pelo menos nos modelos que a gente utilizou eu gostaria de finalizar agradecendo os vários colaboradores envolvidos nesses estudos e principalmente por essa tarefa um campo que propiciou que esses resultados após a infecção com o SARS-CoV-2 fossem obtidos e principalmente os alunos envolvidos estão obtenendo esses resultados então os dados que eu mostrei que são principalmente foram em grande parte obtidos pelo José Luiz a Laís o Zé outra parte dos resultados foi obtido pela Patrícia e o Bernardo mas todos estiveram envolvidos e ajudaram propiciando que a gente conseguisse obter esses dados e também só foi possível por causa do suporte financeiro das agências do fomento obrigado eu fico à disposição para responder as perguntas que surgirem e também quem quiser depois me mandar e-mail perguntar algum ponto que eu não discutir aqui eu vou ter o maior prazer em responder obrigado Marco muito obrigado pela sua disponibilidade por apresentar o trabalho acho fascinante essa interação entre microbiota sistema imune vírus que você se envolve com o seu grupo e agradeço pela sua participação no nosso simpósio muito agradeço é um prazer prazer é nosso eu queria tem uma pergunta aqui no chat mas eu estava com uma pergunta na cabeça quando a gente fala sobre microbiota e a influência dela em todos esse processo você está tratando a microbiota como um todo ou você acha isso também está relacionado com a pergunta que o colega Adriano Mondini fez eu já coloco ela na sequência como que há diferentes a gente fala de microbiota de uma maneira geral mas você tem diferenças em composições como que isso se encaixa nesses modelos que você está estudando em desenvolvimento de infecção gravidade resposta imune e aí eu já deixo a pergunta do Adriano aqui que é se vocês verificaram a alteração da microbiota por conta da infecção pelo Sars-CoV-2 quer dizer é o caminho reverso né bom ótima pergunta assim em modelo experimental a gente consegue controlar razoavelmente bem a composição da microbiota a gente sabe que existem vários fatores que propiciam que haja diferença de microbiota mesmo em modelo experimental mas isso não leva a grandes diferenças pelo menos nos modelos que a gente tem utilizado eu tenho que dizer assim o modelo de infecção intestinal a gente como faz uso do antibiótico a gente altera drasticamente a composição da microbiota então o animal mesmo tendo algumas diferenças anteriores ao processo de infecção com o tratamento do antibiótico há uma certa normalização que depleta mais 90% pelo menos da parte bacteriana então isso faz com que a variação seja menor mas existe uma variação importante e a gente considera isso nos experimentos então toda vez que a gente vai fazer uma infecção em algum biotério diferente tem que sempre correr o grupo controle porque tem a possibilidade que naquela condição a microbiota responda de uma maneira diferente e com isso a gente tem uma resposta diferente ao modelo de infecção com relação a outra questão então se o SARS-CoV-2 modifica a microbiota o que a gente sabe é em humanos modifica então existem pelo menos três trabalhos já publicados mostrando que com número razoável de indivíduos analisados mostrando que o indivíduo infectado com SARS-CoV-2 ele tem uma microbiota intestinal diferente do indivíduo não infectado e mesmo do indivíduo infectado por outros vírus então existe uma certa assinatura microbiana do indivíduo infectado com SARS-CoV-2 e o interessante foi o que nos levou a fazer o estudo com biópsis depois com o modelo animal é que um dos principais pontos relatados da alteração da microbiota desses indivíduos é redução de vias de produção de ácidos gráficos da época principalmente butirato então uma das principais bactérias que é depletada no indivíduo infectado é Fecalibacterium prosnit que é uma das principais produtores de butirato agora nas nossas mãos eu não vou conseguir ainda responder essa pergunta a gente acabou de mandar o material dos animais infectados para fazer sequenciamento e eu espero daqui um mês dois meses a gente ter essa resposta se no modelo experimental a gente também quem vê essa alteração de microbiota ou não é algo que a gente está testando aí perfeito você já na sequência respondeu a pergunta da professora Patrícia Pintor dos Reis que era se a alteração na microbiota se tem algum impacto na carga bacteriana ou na composição da microbiota é o que a gente está esperando os resultados do sequenciamento para poder falar na carga bacteriana aparentemente não tem agora a composição a gente está esperando e tem uma última pergunta aqui para a gente finalizar que é da professora Célia Regina Célia Nogueira os resultados com butirato e H1F1 tem relação com proliferação celular então nesse no trabalho que a gente publicou a gente não não analisou proliferação celular diretamente nesse modelo agora a gente está trabalhando com esses animais locais de H1F1 num contexto não inflamatório e aí nesse contexto essa esse fator de transição tem sim um papel na proliferação celular o que a gente tem visto é que a gente tem um trabalho que a gente está finalizando agora qual a gente mostra que uma dieta rica em fibra que leva a geração dessa crástica decurta ela tem um efeito sobre a proliferação de células tronco e intestinais e que isso tem relação com a ativação desse fator de transcrição então só um spoiler a gente deleta o fator de transcrição a proliferação induzida pela dieta rica em fibra é ainda maior do que é induzida na presença do fator então provavelmente esse fator está inibindo alguma via de controle de proliferação celular no epitério colônico obrigado pela pergunta muito útil muito bem Marco muito obrigado pela sua apresentação por ter participado aqui com a gente essa manhã é um prazer enorme te receber espero que a gente possa continuar conversas enfim que essa que a participação e eu faço isso estendo essa palavra a todos os palestrantes que essa mesa é um compartilhamento de conhecimento lógico mas que ela possa gerar também no futuro possibilidades de cooperação de parceria entre os diversos grupos também e possíveis alunos que estão aqui nos ouvindo eu gostaria de agradecer a todos os os palestrantes nessa manhã nessa mesa que a gente teve aqui foram apresentações fantásticas dados muito relevantes no contexto da covid e no contexto geral também de interação hospedeiro patógeno eu acho que isso sempre vai além das expectativas e gostaria de agradecer também a todos os participantes que estiveram aqui também presentes aqueles em especial aqueles que interagiram pelo chat mandando suas perguntas mas de uma maneira geral agradecer a todos os participantes gostaria de agradecer também a atuação do comitê científico covid-19 da Unesp na organização do evento e desta mesa e também ao corpo técnico o corpo técnico que está cuidando aqui da nossa transmissão TV Unesp a agência do Instituto de Biociência também de divulgação então gostaria de agradecer a todos que diretamente ou indiretamente também atuaram para que na linha de frente ou nos bastidores para que esse evento e para que essa mesa pudesse acontecer a gente finaliza essa mesa aqui e retornamos com o nosso evento do dia 18 do 10 às 9 horas da manhã com a mesa sobre a evolução molecular das variantes de SARS-CoV-2 um ótimo dia a todos uma ótima tarde um ótimo final de semana a todos até logo tchau tchau